Muitas vezes eu fico com medo da lucidez e eu não perceber tudo o que está acontecendo ao redor. Em algum momento você achar que o mundo existe para lhe servir. Não, não, o mundo existe. Não, não é verdade. O ato de perceber o que está acontecendo e colocar ser importante. A percepção de si mesmo é a chave para compreender o que está acontecendo ao redor e também para compreender a própria ingratidão, que é isso que a gente vai falar também. Por que tem pessoas que não conseguem ver isso? Não conseguem. Ela tem gente que é diferente, tem gente que tem dificuldade de se comunicar. Tem gente que vai demonstrar gratidão, às vezes, por pequenas atitudes. É a forma como ela tem... Existem personalidades diferentes. Eu tive dois professores. O segundo professor é o que eu tive na tutoria de PBL, de medicina. Um voltou agora. Gosto muito dele. Os gostos dos dois. Um falava e elogiava você. O outro só contava os seus pontos fracos. Os dois são incríveis. Mas você tem que saber lidar com os dois. Um chegava... Olha, você... Isso aqui foi muito bom. Você tem uma posição de liderança tal. Muito bom. Nota tal. A frente de todo mundo. O outro falava assim, olha, você precisa melhorar isso aqui. E acabou. Ele não elogiava. Então, quer dizer, você via um ponto só. Você precisava aprender a lidar com as duas personalidades. Os dois grandes mestres, mas precisando entender que eles têm personalidade diferente. É aí que mora o ponto que eu vou falar a vocês. Nem sempre em gratidão. Tem gente que não se comunica bem. Ela não... É uma coisa dela. Ela é grata, mas ela não consegue se comunicar. Esse é um padrão de personalidade que existe. Por isso que é importante fazer vídeos como esse. Porque, às vezes, tem pessoas que chegam para você e, do jeito dela, ela não consegue expressar, mas ela está grata. Ela está energeticamente grata. Então, a gente tem que estar sempre fazendo, sem esperar retorno. O que é muito ruim, obviamente. Nós gostamos de... Poxa, o certo é fazer. Beleza, fiz. Que chegue bem ali e tal. Ao mesmo tempo, não há de dizer que não é gostoso também uma pessoa retornar a você com uma gratidão. É gostoso saber que está tudo certo, sem perder a direção do ego. E como lidar com pessoas em que são, de fato, inconscientes? Porque a ingratidão é uma inconsciência. É um atributo espiritual atrofiado, positivo atrofiado, ou não desenvolvido. Onde não há percepção do outro. Onde acomodou-se no espaço e tempo e tem alguma dificuldade dentro de um ser que não consegue olhar ao redor e perceber os seres importantes em sua vida. Às vezes, só vai perceber quando perder. Quer dizer, o mundo está ali para... ou servir. E tem muita gente assim, tá? A forma correta é tentar não esperar, de fato. É muito difícil esperar, nada. nem troca, faz... E está tudo certo. Tem uma frase, deixa eu ver se eu vou conseguir elaborar ela, que é assim. Tiver que fazer alguma coisa para alguém, não empreste de... emprestar vai te fazer inimigo. dar vai te fazer ingratos. Exatamente isso. No geral, as pessoas... Quantas vezes nós emprestamos um livro e as pessoas sequer lembravam quem tinha emprestado o livro. Essa pessoa não consegue nem lembrar de devolver, nem agradecer que ela vai fazer. Quem já emprestou o livro aí? Nunca mais. Quando a pessoa lembra... Nunca mais a pessoa lembra de entregar. Quer dizer, se não lembra nem de entregar, não é agradecer que ela vai. Às vezes, até lembra... Porra, seu livro está lá em casa, velho. Falar isso dez vezes, mas não lembra. Parece que o livro é um negócio meio que... É uma coisa tão caro, que é uma coisinha tão especial que a gente tem de um livrinho da gente, né? Eu lembro que eu emprestei um livro que nunca mais me devolveram. Eu emprestei vários, mas esse específico eu gostava muito, que era o Viagem Espiritual 2, do Wagner Borges, que era um livro que era de lado, cheio de figurinhas. Aí foi uma pessoa lá no nosso centro, e falou, você me empresta? Eu falei, claro. Leve. Eu falei, claro. Nunca mais. E essa pessoa me viu mais cinco vezes. Toda vez que eu via, poxa, seu livro! Eu é... E foi embora, assim ficou. Mas lógico que... Isso é um comentário sobre... Tem pessoas que pegam uma coisa e esquecem. Seguinte, esquecem. E ficou por isso mesmo. Mas aí, para Deus, você fez alguma coisa. Na... Deixa eu ver aqui. A indiferença é um processo difícil, né? A indiferença é uma ação complicada. E quando você começa a fazer por alguém que ainda... Você descobre que essa pessoa ainda falou mal de você, aí machuca. Aí machuca. Principalmente quando é um parente. Tem gente que é da nossa família, né? E faz isso. Aí machuca. Porque você não é perfeito. Obviamente, nem você. Estou falando de você, nós, todos nós, tá? Não existe perfeição. Mas são poucos dentro da família que ajudam. A maioria, você pode olhar... Quer ver só? Não minta, não. Não minta, não. Não minta, não, seu modafoca, viu? Que o universo lhe pega. Na sua família, você é... O que ajuda, o que é ajudado. Você vai ver que na família, boa parte só é... Vem a nós. Vem a nós, 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 vem a nós. Aqui só temos Jesus Cristo. Mas é porque somos os espiritualistas. 72% aqui. Mas a galera... Tem uma galera sincera. Seja o que for, você que ajuda tem que fazer um trabalho bem feito sobre a sua mente. Todo mundo é ajudado a certo ponto. Todo mundo é ajudado. A gente pode falar questões de duas coisas. Mas estou falando proporção. Proporção. Normalmente, você é mais o que ajuda ou mais o que é ajudado. Existe uma questão proporção. Você vai perceber que tem gente que se esforça muito e tem gente que... e não é por falta de recurso. Porque tem gente que não tem o recurso, mas tem o tempo, tem alguma coisa, tem a preocupação, tá? De estar ali. Tem um monte de coisa. Então, a gratidão, ela é voltada em vários aspectos. Tem o carinho, tem o cuidado, tem a preocupação. Já comeu? Ah, fiz isso aqui? Você está bem? Está com alguma dor? Então, a pessoa se preocupa com a outra. Ela está o tempo inteiro tentando. Você está de cabeça baixa, você observa, tem a questão empática de estar o tempo inteiro tentando ajudar. Deixa eu pegar o daqui. Tem uma outra coisa que eu estava anotando aqui, que às vezes a pessoa também, tem gente que tem uma ingratidão para consigo mesmo, tá? Quando você mesmo acaba ignorando as suas próprias conquistas, ignorando você mesmo, não percebendo as alegrias dos momentos, a lucidez do momento que você tem, como o hábito de não agradecer diariamente, como eu falei, a estar encarnada numa situação mínima, até conseguir estudar espiritualidades, tentar sair do corpo. Então, é uma coisa muito legal isso também, que não se vê, tá? Daqui a pouco eu vou ler umas frasezinhas sobre a ingratidão que eu peguei aqui. Vamos agora olhar sobre o ponto do ingrato. O que é uma pessoa ingrata? Como é que a gente faz para se colocar no lugar dele, para entender o que está acontecendo? Como eu disse, muitas vezes as pessoas são dessa forma porque não têm noção de tudo aquilo que existe para ajudá-la. Ela não tem lucidez naquele momento. São consciências que estando passando por questões kármicas, com sofrimentos pesados, dores de todo jeito, ansiedade, quer dizer, o tempo existe para ela, ela não tem condição de olhar para fora. Então, ela não percebe. Apesar de estar sendo ajudada, ela não percebe. Ela vai perceber mais na frente, às vezes na fase adulta, ou quando tomar o rumo da própria vida, quando já não tiver mais ali aquelas pessoas que eles estavam, ou depois do desencarne, que ela vai ter lucidez. No decorrer da vida, muita gente não vai ter. E a gente costuma não ter muita paciência com pessoas ingratas. Não tem dependência da família. É preciso levantar a possibilidade de que a pessoa também, ou uma pessoa que você não conhece você está com alguma dificuldade de uma que você não entenda qual seja. Então, é importante, às vezes, conversar. Quando eu vejo pessoas assim, tem traços de personalidade também estranhos. Aconteceu um negócio estranho comigo, assim. Às vezes, você... Você levei uma pessoa, especificamente, algumas vezes, na casa dela. Na casa. Na casa. De um lugar, deixei na frente da casa. todo dia, se a pessoa chegava, era como se eu não existisse. E olhava na minha cara. Todo dia. Eu achava tão estranho aquilo. Aí, eu continuava fazendo para ver se a pessoa, quando é possível que ela... No outro dia, ela só me via quando eu ficava em pé na frente dela. Oi, como é que está? Eu achava aquilo tão estranho, velho. Então, eu comecei a fazer, tentar traçar o perfil dessa pessoa. Eu falei, não, essa pessoa tem algum problema, velho. Eu não posso ficar chateado. Ela tem algum problema. Eu comecei a mexer, 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 mexer. Narcisista. Narcisista. Então, tem casos, velho, em que ultrapassa a preocupação, que eu estou dizendo aqui, de você... de tentar colocar-se no lugar da pessoa. porque ela não tem condição naquela vida de retornar para você o que você está buscando. Não tem. Não tem. Tá? Então, é importante que tem algumas situações e que a gente tem que ser muito inteligente sobre isso, porque vai ser sempre uma questão, uma via de vai e não em volta. Então, você... E, às vezes, são pessoas da família. Então, é uma coisa um pouquinho diferente. outra coisa, a gente precisa sempre manter o equilíbrio emocional para, acontecendo, não retaliar ou não ficar com raiva, porque é muito difícil. Normalmente, nós não temos sangue de barata. Quando acontece um negócio desse, você... Ah, não faço mais. O que, de fato, é alguma coisa que a gente tem que se preocupar. Quando você conhecer essa pessoa tendo a ver com o último tema que nós usamos aqui também, que é a questão do respeito, do desrespeito. Quando for alguém que você conhece, alguém da sua família, que você percebe que aquela atitude está demais, você precisa sentar e conversar com ela. O fulano, vem cá, senta aqui. Aí você marca, tal, até faz um evento legal, compra pizza, então senta aqui. Caiu, a pessoa vai sentar por interesse, por ingratidão, fixar o posterior. Rapaz, eu noto uma coisa em você que eu queria conversar com você. e eu dizia a você que me incomoda isso e você precisa falar. É um sentimento que está no seu... E você gosta daquela pessoa, uma amiga, um colega de trabalho ou uma pessoa da família. Você tem que mostrar para ela para que você não fique pelo canto resmungando, que isso é uma energia muito ruim. A energia da dor, a energia da falta, é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Eu queria que não fosse assim, mas assim que é. Olha, eu percebo que muitas vezes eu faço as coisas por você várias vezes. Sei lá, eu fiz isso, fiz aquilo e tal. Eu não quero queira nada em troca. Não é isto. Mas eu percebo que você não percebe isso. Às vezes, eu não vejo de você uma gratidão assim. Me incomoda isso. Me incomoda porque fica parecendo que, às vezes, a pessoa vai desmoronar na sua frente. A não ser que ela tenha algum transtorno, como eu falei a você. Seja psicopata, ela vai fingir e tal. toma cuidado. Mas, é importante você falar para a pessoa para que você ajude sobre isso. Ajude. Às vezes, brincando. Tem situações, tem pessoas que vão ganhando intimidade e elas começam a conversar assim, fulano, manda tal coisa. Às vezes, a gente tenta não fazer aqui. Todos, a gente toma muito cuidado aí com a cara. É sempre assim, tem um vídeo, deixa eu ver se ele está aqui. Amor, por favor, obrigado. Ela vai fazer uma, poxa, muito obrigado. O convívio não pode amortecer esse carinho que a gente tem um pelo outro. Não pode deixar isso acontecer. Porque começa que a pessoa que mora junto da gente é a pessoa que a gente, quanto mais você mora, inclusive, quem falou isso foi o Haroldo Dutra, quanto mais você mora junto da pessoa, mais carinho, mais educação, mais doçura você tem que ter com a pessoa. Agradeça sempre seus amigos. Os amigos dizem, muito obrigado. Poxa, eu pego uma água para você, poxa, muito obrigado. Não pega água e deixa aqui não. Às vezes, você pode até esquecer na coisa. Às vezes, eu esqueço. Às vezes, eu falo, poxa, às vezes, eu tenho um tempo, um espaço. Eu falo, obrigado, eu agradeço. Lá no final, porque vocês estão concentrados em uma coisa e ela está ali e tal, e a gratidão é uma coisa importante. Sempre com sutileza, com doçura, com carinho para quem está perto. Quanto mais a pessoa mora perto de você, você já percebeu que é o contrário? Quanto mais você vai vivendo com a pessoa, mais você vai tratando mal, vai acostumando. Só trata bem para conquistar. Depois que conquistou, está ali já, é seu, não precisa mais nada. É o contrário. O contrário. A gratidão, a doçura, ela tem que estar mais forte do que aquelas pessoas que são seus amigos. Às vezes, nós fazemos tudo por quem não é nossos amigos, quem a gente não conhece, e as pessoas que são os nossos parceiros, nós não agradecemos. Parece que está ali para isso. A pessoa já serve a gente, então serve a gente, serve a gente. E tem que ter um lado de cá, um lado de lá. Cara, isso é outra coisa importante. A balança, não. Eu sei que é difícil. Nós vemos um mundo onde a balança é desarmar. A balança é assim. Esse aqui, quem está com fio, a força, quem está com pé, para não falar outra coisa. A balança é dessa forma aqui. Mas o correto é que existe uma preocupação em deixar ela equilibrada. Ou seja, não pode, quando eu digo equilibrada, é preciso que a gente perceba e faça um esforço para agradecer. Não pode deixar, e você sabia que é ruim? Dentro de uma casa, quando um faz mais do que o outro, a prosperidade da casa anda de lado, do mesmo jeito. Ela vai cambaleando, porque a energia não está circulando. Só um está circulando a energia na casa. O resto está tudo ali. Vinha nós, vinha nós, vinha nós. A energia circula quando você balanceia. Numa relação, é assim, de amizade, de qualquer coisa, tem que ter, um respeito mútuo, sempre. Olha, obrigado isso aqui. Poxa, mais uma vez você fez por mim e você está, eu chegará o momento em que eu vou poder, e você vai fazendo pequenas coisas, que eu vou demonstrar a gratidão ou a forma correta sempre que eu posso, nas pequenas coisas daquilo que você faz por mim. Isso é muito importante. Mas para o ingrato, quando você percebe que não tem mais jeito, você conversou com ele sobre os seus sentimentos, você precisa estabelecer limite. Você tem que estabelecer limite com a alma cebosa. Você tem que, ou vai depender de quem for. Se for uma pessoa que está sempre, que tem um monte assim por aí, ela vai, como é? Ela se chama uma vez? Toda vez? Quer dizer, só eu que entro com o fiofó? Aí você vai falar, não, quero um pouquinho de fiofó aí. Como assim? Uma troca aí bem feita, né? A pessoa começou a se acomodar, você tem que... E outra coisa, quando você parar, eu estou lhe falando, que quando você estiver vivendo com uma pessoa, Vivi, obrigado pelo carinho, seja bem-vindo, se estiver vivendo com uma pessoa ou uma relação de amizade, se é que isso é amizade, de amizade daqui para lá, não é amizade, isso é vampirização. Amizade é um negócio que equilibra os pontos, que balança. Olha, toma um pouquinho aqui, você dá um lá bemol de lá, recebe um mi bemol de cá, é assim, você está tocando com a pessoa, mesmo que você esteja desafinado, mas está. Tem uma harmonia acontecendo, uma harmonia acontece quando o conjunto de algumas notas são... E aí cria um som legal, é exatamente isso, é o conjunto de ações bem feitas que cria um retorno legal. Se não acontecer, tem que receber limite. Quando você colocar limite, você vai conhecer o verdadeiro ingrato. Ele vai sumir, ele vai reclamar, ainda vai falar mal de você. Este é o ingrato perfeito, porque você parou de servi-lo, quer dizer, esse nunca foi seu amigo também. aí você estabelecer limite, cortando a relação com quem age dessa forma. Aí vamos para o radicalismo. É preciso cortar a relação com quem, para você, só é uma via de venha para cá, venha para cá, venha para cá. Não é família, quer dizer, espera lá, eu sou caridoso, mas eu vou pegar minha força, minha atenção e colocar nos lugares onde eu sei que é melhor colocar o que as pessoas fazem, não abusam da minha boa vontade e há um carinho, há um retorno, há uma vontade sincera de que uma coisa aconteça de forma equilibrada. Porque, senão, exatamente, e você vai cortar a relação com essa pessoa, ela vai ficar chateada com você. Ela vai, porque ela vai achar que você, e nem tem o que achar, na cabeça dela é assim que funciona a coisa, porque o mundo é para ela só, só, só para ela, é sempre assim, faz por mim aí, faz mais um pouco por mim, você faz mais um pouco por mim aí, aí quando você corta e se faz mais um pouco por mim, é aquele amigo entre as, você é amigo dele, aí ele lhe suga só, tem um monte assim, tá, então é preciso saber, aí você tem que, quando puder, isso você tem que ser, não é só exemplos de estimulação, não só para essa pessoa, como todos, de como culturalmente se age em relação à gratidão. é uma cultura. Como é que é? É assim, vou aqui, estou aqui, posso fazer, eu estou tentando sempre fazer minha parte, se alguém precisar, eu mais ou menos ajudo, eu me coloco, agradeço, quando alguém me ajuda, muito, sempre, e é essa, esse é o centro civilizado da gratidão, desta forma, nós temos que agir sempre, e às vezes, de forma educada e engraçada, você tem que falar, outro dia no grupo da gente aqui da faculdade, Saulo, manda o vídeo aí, eu falei, na tora ou por favor? Aí a pessoa deu risada, foi na frente de todo mundo assim, sei o que, sei o que, sei o que, aí eu não mandei, na hora que a pessoa falou, não, manda aí por favor, aí eu mandei, porque foi eu que tinha gravado, eu gravei com o meu equipamento, assim, não foi nada, foi uma besteira, porque começa a existir intimidade, aí começa a existir amizade, e nisso começa a existir a falta de carinho, como assim, como que não tem carinho alguma pessoa que está ali? Qual a dificuldade de falar, Saulo, por favor, manda aí por gentileza, não dói nada, é gostoso, use sempre a palavra, olha, nunca, sempre que você puder, a palavra gentileza, grato, gratidão, obrigado, use sem limite, sem moderação, que é para todo mundo, poxa, obrigado, quanto foi, bota no débito, está muito obrigado, obrigado pelo serviço, obrigado pela gentileza, obrigado por estar aqui, sempre, faça isso, ninguém está ali para te servir, não, é uma troca educada, em que você senta no lugar, e sempre o todo, você tem que estar nessa direção, porque isso acontece.